Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Oh, Gerson de Boys. Eita nóis! É mais um achonada, hein? Valeu, Gerson Rodrigues. Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Eu não acreditei, foi cego um amor, deixei-me levar pela paixão. Não acreditei, quando me disseram que você não valia nada, agora sofro de paixão. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você. Te dei meu coração em você mesmo, boa. Acreditei demais nesse tal de amor. Já sofriu bastante por você, mas a partir de hoje eu não vou mais sofrer. Eu não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer por você. Eu não acreditei, fica um amor, deixei-me levar pela paixão. Deixei me levar pela paixão Não acreditei quando me disseram Que você não valia nada Agora sofro de paixão Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Te dei meu coração em você mesmo Acreditei demais nesse tal de amor Já sofriu bastante por você Mas a partir de hoje eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Ei, 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 ei Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Ei, ei, ei Eu Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Ei, ei, ei É amor demais, meu filho Tô só sentando esse negócio, hein Alô, Gil, sim, meu filho Eu juro, compadre Eu juro, compadre